E aí galera, Fluminense está agradecendo aí ao Bragantino que ganhou do Corinthians, embora o Corinthians não tenha jogado mal não, a gente vai falar nisso agora mesmo, porque sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Olha aqui galera, se inscreva no canal, dê seu like, dê seu comentário, compartilhe os vídeos, aperta carrapeta, tem um monte de camisa aí, nós vamos sortear durante essa semana, final de semana, outra semana, não deitar e rolar com a galera toda, tá certo? Mas eu tenho um recado importante para vocês, é o futebolteamgame.com Um jogo de gerenciamento de futebol totalmente grátis, você vive as emoções de uma partida real e pode jogar campeonatos online. Entre no jogo, lá você desenvolve o seu atleta, cria o seu time, constrói estádio, reúne jogadores, coleciona itens, abre pacotes e um monte de coisas legais. Até eu estou jogando, não esquece de se registrar pelo link na descrição do vídeo que você já recebe 200 pontos de energia, tá certo? Futebolteamgame.com, a gente espera por você. Aí daí, tá aí rolando. Valeu, olha aqui. Dizer que o Corinthians jogou mal, não vou dizer porque não jogou. Teve um bom volume de jogo. Agora, o time do Bragantino é um time muito bem armado, muito bem montado. Mas na minha época, um time como o Bragantino, estou dizendo do jogo de hoje, né? Naturalmente. Que ele ganhou. Ganhou até jogando bem também. O jogo foi bom, mas a gente dizia o seguinte. O time é um time arrumado, ajeitado. Aqui os moleques são mascarados, né? Toca aqui, abre a perna, dá de calcanhar. Parece que está... Parece seleção. Parece seleção. E outra coisa, o time do Corinthians está em cima. O time do Corinthians é um outro tipo de jogo. É um outro tipo de esquema. Ele vai para dentro, ele não quer saber. Ele mete no Jô. O Jô sai da área. Quando o Jô sai da área, cadê ele aqui? Se mete o Matheus Vital. Aí vem o Gustavo Mosquito, que estava muito bem pelo lado direito. Deu uma canseira no lateral Edmar. Na cobertura Lígia, também desesperado. Porque o ataque do Corinthians, exatamente por isso. O ataque do Corinthians tinha Casares, Jô. Jô é ponto de referência. Jô. Aí vem Casares, Matheus Vital, Gustavo Mosquito. E ainda vem se metendo pela meia esquerda o Ramiro. Só o Gabriel que fica um pouco mais atrás. Então, é uma forçação de barra, cara. Os caras vão para dentro. A sorte do Bragantino é que ele fez uma boa marcação. Isso já veio programado para os dois laterais do Corinthians. O Fagner, que todo mundo sabe que Fagner... Fagner é jogador de seleção brasileira. Fagner é mais ou quase mais ponta do que lateral. É quase mais meia, entrando na diagonal e pela meia direita, do que lateral. E é lateral também. Quer dizer, ele faz tudo naquele pedaço do campo. Ele não quer saber. Ele com a bola no pé, ele vai embora. Tabela, vai no fundo, cruza, chuta no gol, faz gol. Tá certo? Então... E o Fábio Santos é a mesma coisa. Ele se mete, o carequinha, ele se mete, vai bem, chuta bem no gol, disputa bem a bola. Tem um passe bom, tem um bom lançamento. Então, o time do Bragantino bloqueou essas duas forças de ataque do Corinthians. Sobrou para o Corinthians o meio. De vez em quando, abriu o lateral, mete no lateral. Mas, normalmente, o lateral sempre estava junto com outro marcador, que é qualquer jogador que aparecesse por ali. Pré-determinado para isso, o Bragantino. Então, o que acontece? Ficavam esses jogadores que eu citei de ataque, forçando o meio do campo do Bragantino e o ataque. Eles tiveram boas oportunidades. O problema todo é que num jogo desse, que todo mundo está precisando, você toma um gol com um minuto, dois minutos, é um negócio de quebrar firma para tudo. Foi o que aconteceu. Fábio Santos foi sair jogando, meteu a bola na frente. Não meteu curta, meteu na frente. Roubaram lá, meteram aqui, meia, meteram no meio. Então, Fábio Santos errou. Saída de bola, sobra para o Elinho, que ele entra fácil e mete o gol 1 a 0. Um minuto, dois minutos de jogo, deu uma quebrada. Aí, o que o Corinthians deve ter pensado? Nós vamos para dentro. Perdi de um, perdi de mil. E outra coisa, Corinthians não é time jogar atrás. Corinthians se defende. Mas quando ele vai, ele vai com tudo. Ele não quer saber. E às vezes lá atrás ficavam Bruno Mendes e o Gil, às vezes desesperado. Porque o meio do campo foi, o lateral foi. Sobrou um no meio do campo, que é o Gabriel, que é o que marca mais. Que dá uma sustentaçãozinha na marcação, e às vezes no sufoco, para os dois agueiros. Então, isso de vez em quando, o time do Bragantino, mais tecnicamente, parece superior. Toca bem a bola. Agora, tudo com nojo, que a gente dizia. Toca aqui, toca ali. Três ou quatro vezes, cruzamento. Isso é treinamento. Porque eles não podem fazer isso de orelhada, ou porque estão sentindo o jogo. Duas, três, quatro vezes. Não pode. Isso tem que ser treinamento. Você entra pela direita, vai entrar o meia, você cruza a bola, o meia abre. Você entra aqui. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Várias e várias vezes, esse toque de bola rápido, do Hilha, do Raul, e principalmente do Claudinho, o Claudinho é o número dez, é o que sabe tudo aqui. Esse é o manda-chuva aqui. O Claudinho joga de quê? Ninguém sabe. Ele joga porque ele joga, porque ele sabe jogar. É aqui um pouco mais atrás, coordenando o início do ataque ou do contra-segão, do ataque, aí de repente ele não está mais ali, não é ele, aí vem o Hilha ou o Raul, cadê o Claudinho? Ele está lá. Lá na ponta de lança, lá na ponta, lá do lado direito, ele se mexe o campo todo. E os caras visam ele. Esse aqui é o problema. Vem a jogada. Cadê o Claudinho? Está ali. Pá nele. E larga ele para lá. Ele aí ou faz a jogada dele, ou faz a jogada, quer dizer, as várias jogadas, com o Elinho, com o Ítalo, são dois bons jogadores. O Arthur, o Arthur vem mais no meio do campo. Controla também mais o meio do campo com os quatro, praticamente, de meio do campo. Então, eles seguram ali. Agora, na hora de sair para o jogo, sai todo mundo. Eles estão juntos, eles não estão separados. Esse aqui é o problema. Aí sai bem. Três, né? Três de frente, três zagueiros, e o homem vai arrancando pelo meio com a bola, do Bragantino. Aí é que é o problema. Toca ali, toca ali. Aí toca para a direita. Aí pela direita entra o Elinho. Que ameaça chutar, cortou aqui. Tá certo? E aí começa tudo outra vez. Toca aqui, toca para cá. Mete ali. Vira o jogo. Eles fazem outro jogo completamente diferente. Completamente diferente. Que se seguisse a jogada, talvez desse mais certo. Mas não. Dá uma parada. Às vezes, um contra um. O Elinho contra a marcação. Ou o Edmar, que vinha chegando como lateral, dava uma parada. Cadê o cara? Tá ali um, tá ali. Um centroavante, um ponto. Vai entrando o meia. Aí ele pega a bola. Mete no zagueiro. O zagueiro é o Lígia. Pá! No zagueiro. Lá do outro lado. Para tudo. Mas que time é esse, cara? Começa tudo outra vez. É um time que não se apavora. É um time que eu já vi o Bragantino jogar. Toma gol. Tá nem aí. Vamos para o jogo. Jogo é jogo. Como o Corinthians, por exemplo. O Corinthians levou esses dois gols. Levou um a um minuto de jogo e o outro, do próprio Claudinho, aos 41 minutos. Mas não tomou conhecimento. Ele foi para o jogo. Ele saiu para o jogo. Bom, já tomei dois. Pode tomar cinco. Mas vou tentar fazer um. Se eu faço um, eu equilibro o jogo. E ele teve chance de fazer. O Corinthians teve chance de fazer jogo. Gol. Principalmente depois das substituições. Mas aí, você vê, teve duas grandes oportunidades do Cazares. Muito bom jogador. Duas chances. Aos 26 e aos 35. Desse primeiro tempo. Tabela. Se meteu. João empurra para ele. Ele entra. Estou mal. Chutou no zagueiro. Ao invés de dar mais de um corte. E equilibrou o jogo. E aí, por exemplo. 40. Antes de falar do jogo. Do gol. 47 minutos. O Ramiro. Que é o que chega. Vai no meio do campo. Discute. Argumenta. E entra. Ele pegou uma bola de fora da área. Um tirambaço. Que se vai para dentro. Entra. Lá raspou. Na trave. O goleiro pulou atrasado. Que foi um chute violento. Esse. Esse Ramiro. Muito bom jogador. Ele era do Grêmio. Eu não sei por que. Que o Grêmio liberou ele. Eu não sei. Porque. Tem gente. Pode ter igual lá no Grêmio. Melhor. Do que ele. Não tem não. E no Corinthians. Ele encaixou muito bem ali. Coisa que o Luan. Que é um bom jogador também. Que jogava. Também lá no Grêmio. Não encaixou. Ainda. No time do. Do Corinthians. Entra e tal. Mas é. Ele é bom jogador. Ele é inteligente. Ele é habilidoso. Mas é. É aquela. Sabe. Aquele toque mais lento. Então ele tem sempre que ficar. Ele entrou no jogo. Entrou bem. Criou um monte de casos lá. Com os zagueiros. E tal. Mas ele entrou bem no jogo. Mas o toque dele. É. É mais. É mais pra. Tabilidade. Do que pra. Velocidade. Ele não é. Jogador veloz. Ele. Ele toca bem. Muito bem. Aí. 41 minutos. Essa. É a jogada que eu estou dizendo. Toca. Tal. Espera. O Ítalo. Recebeu. O Ítalo. Você está avante. Né. O Ítalo. Estava no meio. Entre os dois zagueiros. Bruno Mendes e Gil. Gil. E Bruno Mendes. Ele está aqui no meio. Aí o que que acontece. O Aderlan. Lateral. Aderlan. Aderlan. Lateral direito. Está pela meia direita. Mas. Aqui no grande circo. Então. Viu o Ítalo. O Ítalo. Viu o Ítalo entrando. Ele meteu a bola entre os dois zagueiros. Está errado a maior razão. É só um centroavante. Um encosto e um sobra. Deixou no meio. Meteu a bola aqui. Não tem mais. Ou você faz pênalti. Ou o cara faz o gol. Aí o que que ele fez. O Ítalo. Recebeu a dor do Aderlan. No meio dos dois. E entrou aqui. Meia direita. Sem olhar. Ele. Meteu. Cruzada aqui. Meteu cruzada. Vinha chegando. O Claudinho. Livre. 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 Aí. Se você for ver. O lance. Você vai ver que é um lance. De bola treinada. Não é de qualquer jeito. Porque de qualquer jeito. Claudinho não está aqui. E de qualquer jeito. O. O Ítalo. Não ia meter essa bola para cá. Como é que ele meteu essa bola para cá? Por que ele não meteu para trás? Que é o normal. E você entrar ali. E meter para trás. E não. Aqui. Ele sabia que o cara estava ali. Ou ele viu. Quando ele arrancou. Ele. Deve ter visto. Claudinho entrando aqui. Pela meia. Claudinho entrou sozinho. Saiu o goleiro. Deu um toquezinho. E meteu o gol. 2 a 0. E aí a coisa começou a complicar. Vieram as substituições. No intervalo. Saiu o Matheus. Vital. E saiu. O. Gustavo Mosquito. Trocou logo. Um de frente. Praticamente os dois. Meio do campo. Frente. Botou. Léo Natel. E botou o Otero. Que é um bom jogador. 18 minutos. Ele tirou o Jô. Botou. O Everaldo. Entrando pela. Pela ponte esquerda. E tirou. O Casares. E botou o Luan. Você vê que ele trocou. 2 de meio do campo. E 3 de frente. O Corinthians. Por quê? Não estava gostando. Mas o Corinthians não estava jogando mal. Ele não estava. É acertando. Né. O. A história toda. Para chegar no gol. Definitivamente. No gol. E ele sentiu que o time do Bragantino. Com 2 a 0. Ia ser complicado. Que o time do Bragantino marca bem. Volta muito. Mas para sair para o jogo. Eles sabem se espalhar. No campo. E começar a tocar a bola. Para criar as jogadas. Para criar os espaços vazios. Né. Onde o Corinthians deixava. Para ele fazer a jogada dele. E aí com isso. Ele começou a trocar também. Saiu o Elinho. Entrou o Correjo. 22. 30 minutos. Saiu o Ítalo. Entrou o Hurtado. Hurtado não. Não bateu muito bem não. Para mim. Foi a baranga do jogo. Foi o pior jogador. Foi esse Hurtado. Não sei por que tirou o Ítalo. Estava bem para caramba na partida. Tirou o Hiller. Botou o Ramires. 22. Tirou o Claudinho. Aos 30. Botou o Tubarão. Ele deu mais gás no time. O top continuou mesmo. Só que. Essas modificações. Exatamente pelas modificações. Do time do Corinthians. Que subiu de produção. E teve. 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 Uma. Roteiro. Aos 20 minutos. Depois. Léonatel. Cadê ele? Léonatel. Também. Também perdeu. Uma bola muito boa. Hurtado. 40 minutos. Entrou sozinho. Sozinho. Hurtado. Foi o pior para mim. Exatamente por causa de ser jogado. Ele recebeu. Entrou sozinho aqui. Dois correndo atrás dele. E um zagueiro. Ele resolveu chutar no gol. Se ele abre a bola aqui. Para o Arthur. O Arthur entrava sozinho. Estava. 3, 4 passos da risca. Da grande área. Ele preferiu chutar. Perdeu o lance. Fácil. E 43 minutos. Foi. Essa bola do Correjo. Que tentou. De peito. Tocar para o goleiro Cleito. Tocou mal. Fábio Santos entrou no meio. Tocou para o gol. A bola ia entrando. Léo Ortiz tirou de lá de dentro. Seria pelo menos um golzinho. Ia honrar. O tanto que o Corinthians tentou. E não conseguiu. Eu achei hoje. Hoje. Tecnicamente. O time do... Do Bragantino. Mais arrumado. Tecnicamente falando. Mais. Taticamente. Mais arrumado. E tecnicamente. Principalmente no setor. De meio do campo. Onde o Corinthians tinha mais briga. O Bragantino tinha mais toque. Juntava mais. Tanto ali. Quanto aqui. Então era fácil tocar ali. E fácil receber aqui. E o time do Corinthians. Marcando. Então. Eu achei. Que pesou. Um pouco mais. Para o time do Bragantino. No toque de bola. Na parte técnica. Mas. Foi um bom jogo. A briga foi boa. E todo mundo continua. Correndo atrás. De três pontos. Principalmente. Nessa reta final. Nesse campeonato. Maluco. Que é esse campeonato brasileiro. Eu digo sempre. Que é o pior campeonato do mundo. Os caras. Como isso? É. Eu já disse várias vezes aqui. Sabe por quê? Você sai do sul. E vai para o norte. Sai do sul. Jogou quarta-feira. Vai jogar domingo no norte. Tá certo? Quarta-feira. Que vem. A outra. Você vem. No sul. E aí domingo. Você volta no nordeste. Quem faz isso? Uma viagem dessa. Você já passou. Por todos os países da Europa. Ou não é? Então por isso. É que é o pior campeonato. Do mundo. Eu vou botar. O craque do João Claudinho. Deitou e rolou. Muito bom jogador. Claudinho. E a baranga do jogo. Não jogou nada. Eu vou botar. Hurtado. Valeu galera. Estamos juntos.